Tococast Poderoso Titan Júnior Numa distribuição, tocosatsu.com.br E num oferecimento padrinhos do Tococast O fantástico ou não, o Tococast Júnior está no ar Eu sou o Gil Esse é o pessoal, eu sou o Kuroda E aqui em São Paulo, onde nós gravamos Está um frio do capeta Eu vou cuidar dele, amigos Não se preocupem, se apresse e sigam até a próxima casa Eu ouvi dizer que o corpo humano é o melhor Para esquentar um outro corpo frio A gente está frio demais, cara Está fogo, né E a gente que tem capa, uma proteção natural Não está aguentando, imagina vocês É verdade, deixa um abraço É isso, pessoas Magras Vocês que não tem capa de gordura Estão sofrendo mais Imagina Eu sinto a dor de vocês Tá? Nossa, muito Fala, gente Bom Ah, escute, babó Justamente hoje eu retirei essa carta para nós Vamos lá, colega Vamos antes de ler Comentários do último TocoCast Que foi de Daimajin TocoCast número 110 Daimajin Que é uma trilogia de filmes Também uma série Também, né Dos anos 2000 Pouco conhecida, né, cara Ele é pouco explorado Acho que Quem conhece mais a Daimajin Que eu já vi Pela TocoNet Acho que a galera do TocoClub E o Inche em Rio Chegou a fazer também um episódio sobre Daimajin De que ano que são Essa trilogia, Gil? Pô, é de 66, cara Mas tem muito filme Tem muito filme Muita série Que os fãs aqui no Brasil E até mesmo a galera que Às vezes participava de fóruns com a gente Tem muita gente que não tem noção de muita coisa, velho Sei, sei, sei Eu conversei com pessoas outro dia sobre Ricardo I As pessoas que não sabiam o que era o Ricardo I, por exemplo Imagino Daimajin, né Isso fica uma dica pra você que tá ouvindo o Júnior desta semana É, dá uma chance Pra essas outras coisas que você não conhece Assistir Porque não deixa de ser uma referência, né Imagina Uma trilogia de filmes dos anos 60 E que por sinal o Gil gostou Então É, o TocoCast vai explorar diversos conteúdos de TocoSass Na verdade a gente vai falar de tudo Enquanto nós De tudo Vamos tentar falar de tudo Enquanto nós desistimos, né Sim Então, por exemplo Amanhã vocês vão ouvir um TocoCast bacana sobre Bicrossers Muito legal, sim E aí emendando alguns spoilers Não são sequenciais Ou não Depende aí Vamos ver como será Mas nós falaremos de Gaban Esse ano ainda de Robôs Gigante Zeran Batrini Piranha Ninja Vários Ultraman Ultraman Great, por exemplo É, falaremos de De Mothra Falaremos mais de Gamera Falaremos da Jack Da Japan Action Club Falaremos de Uchukaranomessage O Message Space Ou como os franceses chamam Sankukai Ou como os latinos Chamam Sankukai Essa série Esse filme Que Tá dando Um TCC Aí também, né Então nós vamos falar Muita coisa legal Mais Séries De Fushik Comedy Por exemplo Mais mangá Mais também Coisas nacionais Nós vamos falar De Muita coisa Um dia A gente vai fazer Você vai ouvir Isso no Cast Futuro Mas é a Da Ipanema Como chama As Ipanema Pai Pai Da vida Ipanema Alguma coisa assim Isso aí Falaremos de Minhas Hororosas De feiura Não de série Que as séries são boas Como o Amazon E os Amazons também Da Amazon Prime Falaremos de Stronger Você que nos acompanha Nas redes sociais Perceba que Normalmente sou eu O Dani Que postamos as coisas Nós não postamos as coisas Normalmente Só por postar Às vezes Na maioria das vezes Pode ter alguma relação Com um futuro Do teu cast Ou com algo Que estejamos Naquele momento Estudando Para gravar aqui Então acompanha Nosso podcast Que a diversão É garantida Aí ó Muito bom É bom 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 E falando em TocoCast Nós estamos lançando Essa semana É nada É nada Amor TocoCast Oficialmente Então você que Curte TocoCast Saiba que nós temos Agora Uma Linha de camisetas E de alguns produtos Também relacionados TocoCast A maioria deles Estão disponíveis No Anime Friends E alguns Vocês já podem Adivar Conosco Através Do Instagram Ou Sempre nos busque No Direct Para nós Não temos ainda O site Em Deves Nós também Montaremos Uma loja online Mas você pode Adquirir A nossa primeira Estampa Exclusiva Né Cara Arte Do nosso amigo Rodolfo Catarsione Que é a direto De Tsukuba Com Machine Man Muito bom Essa é uma camiseta Que resume O nosso Praticamente Nosso primeiro ano De TocoCast Né Quando a gente Voltou Onde o Machine Man Virou Um mascote Especial Porque A gente Chegou A conclusão Que todos Os temas Que nós Falávamos Ele tinha Correlação Com ele Por favor Rafa Machine Man É quem diria E Tsukuba Também foi uma brincadeira Porque Na minha opinião Eu acho que Essa Talvez a culpa Seja minha Mas era muito engraçado Que qualquer episódio Do Jiraya Que o Dani falava Tinha a ver Com o episódio De terror Em Tsukuba Então tudo era Em Tsukuba Tsukuba pra cá Tudo Tsukuba pra lá Aí a Bete e o Dani Se mudaram Pra Tsukuba Tsukuba é a capital TocoCast Agora né O Machine Man É o padroeiro Tsukuba é a nossa cidade E as próximas camisas Também serão Que vem aí Em breve Um monte de Tsukuba Um monte de Tsukuba Teremos também O doutor Goli Tsukuba Vindo TocoCast Então eu já tô dando Especial das próximas camisetas Lembrando que Nossa intenção Não é ficarmos ricos O que nós queremos É fazer camisetas legais Pra nós Sobre o que nós fazemos E ele falou Pô mas Nossos ouvintes Também vão curtir né Então fizemos Exatamente O que mais aí Estará disponível Pra quem tiver interesse E o boneco Vocês já estão vendo aí É o Kuroda E muita gente Usar por aí Bonezinho É bem baratecos aí Cash Aproveite Vai ter chaveiro também Você que for encontrar a gente No Anime Friends São Paulo E no Rio de Janeiro Principalmente no Anime Friends São Paulo Nós estamos confirmados No dois Anime Friends Teremos lá Camisetas Bonés Chaveiros A venda Com preços bem gostosinhos É pra ajudar Todo Todo fã clube né Tem alguma coisinha Uma lembrança E tal E o TogoCast Não seria diferente É A gente quer dominar o mundo Então a gente vai criar Tsukuba Store um dia É melhor eu já registrar Esse nome Antes que alguém Se alguém roubar Esse nome O bicho vai pegar Vou procurar O tsukuba.com.br Então Lembrando que Você pode nos encontrar Em tokusatsu.com.br Tokubrasil.com.br Tokusatsu.br Tokusatsu.com.br Tokusatsu.br .com.br E tiendeman.com.br Por que não? Você não sabia disso Pesquisa aí Que você vai nos achar Além disso O twitter Arroba Tokusatsu E arroba TokuCast Né É isso aí Também Bom galera É isso Então se você tiver algum interesse Em portal Tokusatsu Arroba Gmail.com Ou nos procura Nas redes sociais As estampas São exclusivas Ai mas tem licença Do machine man Não tem Mas é só uma caricatura Não é Nós estamos Amparados Pela lei Da paródia É isso aí Então Fiquem tranquilos Até porque Só vamos incomodar Se um dia A gente estiver Me vendendo pra caramba Se chegar esse dia Teremos condições De comprar licença De alguma coisa Nossa No dia que chegar A Como é que fala Que chegar O papelzinho Chegar ali O ofício Ah quer dizer Que a gente está rico No dia que chegar O ofício Que é isso É isso aí Gente aproveitem bastante E assim Mais novidades A gente vai fechar Essa linha agora Nesse meio de ano E no final de ano Tem mais algumas Surpresas legais Em relação Ao teu cast Que só posso contar No fim do ano Obviamente No cast De Naimajin Nós tivemos Alguns comentários Entre eles O do Jin Da nossa equipe Aqui Um abraço pro Jin O Jin é o terror Dos estagiários Por que o Jin É o terror dos estagiários Ah Depois olha no grupo Que é piada interna Mas você entenderá Ah é Tá assim Agora Ô meu Deus Ele mandou uma coisa aqui É No anime Sakigaki Otoku Juku Tem um personagem Que muda de personalidade Fazendo o mesmo gesto Do Daimajin E Em Gingama De 98 Tem dois mechas Que deixam De ser controlados Pelo vilão Bizunera E fazem O mesmo gesto Porém Inverso E isso ele botou A hashtag Ao meu ver É mas tem Eu já vi mesmo E ele faz Realmente A mesma A mesma movimentação Que o Daimajin faz É tipo Com o Enshin Da estátua Sacou Pra virar o Cardio Mão barato E aí o King Escreveu duas coisas Que o O que que ele mandou aí O King Resenha em Geografia Mandou Aquele anime Chamado Gants Gosto Teve um live action Em um dos live actions De Gants Que tem uns gigantes Que lembram Esses Daimajin É esse É um só Não dá sério Pode ser dois Também Em um dos episódios gigantes Eles colocam Umas estátuas gigantes Que lembram muito O Daimajin Ele fala Que conhece apenas O nome da série E ele acha Que o Tococast News Antigo Lá de 2010 Nós noticiamos O lançamento da série Do Daimajin Canon Cara Não duvido não Porque na época Do Tococast News O Ricardo Ali E o Julinho Sempre traziam Bastante informação E As que pelo menos Apareciam Então não duvido Que isso tenha anunciado Daimajin Canon Daimajin Canon Chegou inclusive É texto Se não me engano Um tópico No Brasil Também Mas Não foi tão procurada E Agora A gente não tem mais O Tococast News Mas você pode Encontrar a gente Falando as notícias Da semana Inclusive A nossa opinião Por enquanto De Dom Brothers Nossa opinião Sobre o episódio Semanal De Dom Brothers No Tocu Agora No canal Do Supahiro Do nosso Brother Adriano Nares Então A gente fala Um pouco Das notícias Da semana Novidades Galiofas Zoeiras E Tudo que tem A possibilidade De a gente ser cancelado Além de Falar de Dom Brothers Que está sendo No meu ver No meu caso Uma baita experiência E um Tokusatsu Bem legal Fugindo um pouco De alguns padrões É isso aí Se você não Quiser ficar esperando Para ouvir o TokuCast É muito fácil Você pode virar padrinho Um TokuCast E ouvir o TokuCast Um dia antes Da galera Que beleza Então hoje Sexta-feira E lembrando Que nós sempre Datamos o TokuCast Júnior Hoje sexta-feira 20 de maio Os padrinhos Já estão ouvindo TokuCast Sobicrossers E vocês estão aí Esperando o sábado De manhã Então não perca o tempo Vire padrinho Dá para virar padrinho A partir de 5 reais É bem tranquilo E diversas recompensas Inclusive Quem está participando Do sorteio Desse mês Lá no padrinho Do TokuCast Vai recorrer Uma MUC Do Camargo 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 E mais uma surpresa Do TokuCast Mês que vem Que é junho Meio do ano Meio do ano Já que eu Vou fazer um sorteio especial Com vários itens Vou fazer uma Uma TokuBox O Otakim Fez para comemorar O aniversário dele Lá vou fazer uma TokuBox Para os padrinhos do TokuCast Colaborar em junho Então se você quiser participar Corre que dá tempo Tá bom pessoal Então vire padrinho Nos ajude aí Que o Kodakim Manter o nosso sobrepeso E é com o seu dinheiro Nós pretendemos fazer um churrasco Por favor Com o Tsutsui Transparência sempre né Um dia Para pagar Para pagar servidor de edição Por enquanto Mas quem sabe um dia né Pode pagar aí Uns quilinhos de Baiguinha A gente é igual É igual O chá de bebê De criança aí Que a pessoa já Ó Você traz um Traz aí uma fralda Um quilo de carne Um Um gradado de cerveja E mais vinte reais Para ajudar no salão É isso aí Aqui funciona do mesmo jeito É isso aí Então quando é isso aí Eu vou ir lá terminar De ler os meus mangás Do Kamen Rider Black Por motivos Óbvios Óbvios Que em breve os ouvintes saberão Tá bom Chega Fechou Passa a régua E fica com o homem É isso aí E gente Se você tiver um agasalho sobrando Doe um agasalho Para quem precisa Por favor Fique com o Edinho Adeus Adeus A edição deste podcast É feita por Bancodecerebros.com.br A edição deste podcast Bancodecerebros.com.br A edição deste podcast